Boa tarde, eu venho aqui esclarecer alguns fatos. Meu nome é Isabel, falo da cidade de Cataguase, Minas Gerais. No dia 9 de abril, aconteceu um fato comigo na Chácara da Catarina, que eu não desejo para ninguém. Um homem enjeculou na minha perna, eu estava num ponto de ônibus, por um instante que meu marido saiu de perto de mim e foi tirar um xerco, isso aconteceu. Eu, imediatamente, eu reagi, chamei a polícia, as mulheres foram muito solidárias comigo, ao contrário dos homens que estavam ali, e ele foi preso, né? E, graças a Deus, está preso até hoje, vai ser julgado. A mãe dele já veio atrás de mim, querendo que eu retirasse a queixa. Eu falei que eu não retiro, porque o constrangimento que eu passei no dia, o meu marido, o meu filho, que foi até o local também, porque eu fiquei, assim, muito abalada, não tem como eu retirar a queixa. Eu penso, meu coração de mãe dói quando eu penso nessa mãe, entendeu? Que o filho está preso, mas, ao mesmo tempo, eu penso no que eu passei, no que o meu marido passou, no que o meu filho passou, no que a minha família passou, no constrangimento que eu passei. Então, mas isso já não vem o caso, isso é outra coisa que a gente vai resolver em outra época, né? Agora com a justiça. Eu estou aqui para esclarecer um outro fato que está acontecendo. Esse caso foi publicado pelos jornais da minha cidade, pelos sites dos jornais, né? E todos eles não mencionaram realmente o meu nome, mas também não me julgaram hora nenhuma. E tem um jornalista de outra cidade vizinha, parece que é Miradouro, que, eu não vou dizer nomes também, mas que está me colocando como se eu fosse a culpada. Esse jornalista, ele falou que os policiais deveriam investigar melhor essa história. Essa história, com certeza, vai ser investigada, sim. Porque eu faço questão que ela seja investigada. Porque só Deus sabe o que eu passei, o que eu sofri ali, tá? Eu não estou querendo dar uma de coitadinha, uma de vítima, não. Eu fui vítima mesmo. Eu jamais pensei acontecer o que aconteceu comigo na minha cidade, numa cidade pequena e ali naquele local com tanta gente. Eu achava que eu estava protegida no meio de tanta gente. E hoje eu penso diferente. Quanto menos a gente estiver ao meu redor, melhor. Porque eu estou vendo quem está chegando e quem está saindo. E até hoje eu tenho medo de sair sozinha, de fazer as coisas que eu fazia. Até hoje minha vida não voltou ao normal por causa disso. Mas eu creio que, com a graça de Deus, vai voltar o que era. Mas, por enquanto, ainda não está. Então, é só isso que eu queria esclarecer. E deixar claro, sim, o que foi que aconteceu e o que não aconteceu. Tá? Muito obrigada. E eu venho falar, gente. Eu não sou culpada. Eu não fui culpada. Eu sou vítima. Eu fui uma vítima como qualquer uma daquelas mulheres que estavam ali poderiam ter sido a vítima dele. Entendeu? E esse jornalista falou que eu poderia ter insinuado alguma coisa. Será que é possível que eu não vi? Não, não deu para ver, senhor jornalista. Eu estava me escondendo da chuva, no meio de uma multidão de gente. Entendeu? Não tinha como. E eu vi uma coisa. Tinha várias pessoas ali e ninguém viu nada. Tá? Eu sou vítima a hora que aconteceu. Então, eu acho assim, você não quer ser julgado. Não julgue ninguém. Agora, você falar que o seu jornal é seu, você faz dele o que você quiser, tudo bem. Você faz dele o que você quiser. Agora, falar que eu sou culpada de uma coisa que eu não fiz, isso aí eu não aceito. E eu espero esclarecer tudo com você. Eu tentei conversar com você, você não quis conversar comigo. E eu espero que fique bem claro tudo o que aconteceu. Tá? 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 Tchau. 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 Tchau.